Olá, na edição desta quinta-feira do TV Esportes, você confere. Campo Bom cedia até sábado o Campeonato Brasileiro de Seleções Cadete de Handball. Hoje à tarde começam os confrontos das quartas de finais. Atlântico vira partida contra Ser César e assume a liderança do Grupo B da Copa RS de Futsal. E mais os resultados da rodada de ontem da Copinha e o estadual de Velocross. Bom dia, começamos o programa de hoje falando sobre a Copa RS de Futsal. Em Carazinho, de virada, o Atlântico venceu a segunda partida da competição e agora lidera o Grupo B. O clube de Erechim bateu a Iesco Ser César por 2x1 em Carazinho ontem à noite. A equipe saiu perdendo na primeira etapa, mas com o melhor volume de jogo, buscou a virada na etapa final. O Atlântico criou algumas das melhores oportunidades de gol na primeira etapa, mas quem marcou primeiro foram os donos da casa. Aos 15 minutos, Bagatini fez o tento da equipe carazinhense. Já na etapa final, o Atlântico pressionou, criando mais chances de empatar. Aos 10 minutos, Riqui deixou tudo igual. O gol da virada veio em outra boa trama ofensiva, em que Neguinho recebeu de caixa e completou para fazer 2x1, que garantiria a vitória do Galo. A Copa RS tem 8 participantes que se enfrentam em jogos de ida e volta na primeira fase. Os 4 melhores avançam para a semifinal. O campeão garante vaga para jogar a Copa do Brasil de 2024. E das quadras, vamos para os gramados de futebol para falar sobre as duas partidas de ontem da Copa FGF, a popular Copinha. No módulo esportivo de Tramandaí, o Pelotas levou a melhor sobre o dono da casa, o Real. 2x0 foi o resultado, em jogo da sétima rodada. Com a vitória, a quarta na competição, o Lobo subiu para a segunda colocação do Grupo C, agora com 12 pontos, um a menos que o líder Novo Hamburgo. Já a equipe do Litoral Norte continua na lanterna, com apenas um ponto. O outro jogo da quarta teve como palco o estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. Atrasada da primeira rodada, a partida do Grupo A terminou com um empate sem gols entre o Aimoré e o Monsoon. Apesar da igualdade, o alvinegro da zona sul da capital passou para o segundo lugar, com os mesmos sete pontos do Inter de Santa Maria, mas em vantagem nos critérios de desempate. A chave é liderada pelo São José, com 19 pontos. E agora a gente fala das emoções do Velocross. O município de Itapejara, no norte do estado, recebeu no último fim de semana a terceira etapa do campeonato gaúcho da modalidade. Mais de 200 pilotos de várias categorias participaram das corridas na pista do Parque de Exposições Ângelo D'Ameto. Na principal classe, a VX1, quem se deu bem foi Mauro Brasaca, líder da classe no Campeonato Brasileiro, com a vitória em Itapejara, o piloto da moto 489 agora comanda a competição estadual. Brasaca também ganhou na Força Livre Nacional. Na VX2, ele terminou na segunda colocação, após disputa intensa com o rival Lucas Basso. Já na categoria delas, a VXF, a festa foi de Fernanda Neura, que aproveitou uma queda da então líder Priscila Neves para receber a bandeirada de vencedora. Com o resultado, a piloto da moto 110 assumiu a liderança do campeonato. Entre os mais jovens, destaque para Pietro Piroli, que se impôs nas categorias VX Júnior e Dois Tempos. E no próximo domingo, vamos ter mais emoções em duas rodas lá em Itapejara, agora com a realização da sétima etapa do campeonato gaúcho de motocross. Destaque agora para o brasileiro de seleções cadete de handball. Hoje à tarde, vão ser disputados os primeiros confrontos da segunda fase da competição, que iniciou na segunda-feira em Campo Bom, no Vale dos Sinos. Os jogos da quarta-feira definiram os confrontos das quartas de finais. No feminino, o Paraná fez 30 a 23 em Alagoas. São Paulo passeou por 46 a 11 no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina 37, Mato Grosso 36 e Pernambuco 22 a 18 no Rio Grande do Sul. No masculino, tivemos São Paulo 39 e 15 Mato Grosso do Sul, Paraná 33 a 29 Amazonas, Alagoas 34 a 32 Rio Grande do Sul e Santa Catarina 28 a 26 Espírito Santo. Os jogos das quartas de finais femininas e masculinas iniciam daqui a pouco, a partir da uma da tarde. Entre as meninas, jogam Pernambuco e Alagoas, São Paulo e Mato Grosso, Santa Catarina e Pará e Paraná contra Rio Grande do Sul. No masculino, jogam Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, o Brasília encara o Pernambuco, São Paulo e Espírito Santo e Paraná, o Alagoas. Nesta sexta-feira, ocorrem as semifinais. Os campeões vão ser conhecidos no sábado, no Ginásio Municipal de Campo Bom. E com a vaga garantida na primeira divisão do futebol gaúcho, a torcida do Santa Cruz agora quer o título da segundona. Quem tem rede social percebeu que o início desta semana foi marcado por um festival de vídeos dos torcedores do Santa Cruz. O gol que garantiu a vitória do Galo diante do Lajadense e colocou o time novamente na elite do futebol gaúcho, pôde ser visto por vários anos. Este foi registrado pelo Guilherme Ataíde, que acompanha o clube desde criança. Eu começava a filmar toda vez que eu chegava perto do gol, eu queria ter o gol registrado para mim, porque é um momento que fica para sempre. Então, viver esses momentos de novo, ver o Galo subir de novo, quando tu põe na balança e vê o que tu viu de ruim, é demais, a gente ainda está com, faz alguns dias, mas ainda a ficha está caindo ainda, que a gente vai jogar a Série A ano que vem. O Cristiano também estava na arquibancada do Estádio dos Plátanos, acompanhado pelo pai. E assim como na década de 90, pôde ver mais um acesso do Clube do Coração. Agora eu não sei precisar se foi em 96 ou 97, eu me lembro que foi contra o São Paulo de Rio Grande, eu fui com meu pai, então é a primeira vez que eu fui no jogo nos Plátanos, conquistamos o acesso e agora, sei lá, 25 anos depois, no Dia dos Pais, eu convidei meu pai e a gente foi, e acesso de novo, então, digamos, estamos com dois acessos nas costas, né? Eu, pai, a dupla pequente. Tanto para o técnico Daniel Franco, quanto para o centroavante Eduardo Júnior, o apoio do torcedor foi fundamental para que a equipe conquistasse a vitória e o acesso. O torcedor do Galo fez em jogos decisivos, como foi contra o Passo Fundo e essa final, mostra o porquê que se fala tanto que o torcedor é o 12º jogador, né? O nosso torcedor foi brilhante, ele empurrou, ele incentivou, ele apoiou, ele transmitiu energia positiva para dentro do campo e foram fundamentais nos dois jogos e só agradecer, agradecer porque eles fazem parte desse clube. Bom, muito, né? Uma atmosfera única, uma atmosfera especial. O torcedor se fez presente, empurrou a nossa equipe até o final ali. Foi muito importante nessa reta final, o torcedor abraçou a causa. E, cara, foi linda a festa, né? Foi coisa linda de se ver, a torcida compareceu, muito especial para nós, a cidade merecia, o clube merecia o Galo de volta na primeira divisão. Com a vaga no Gauchão do ano que vem garantida, o foco do Santa Cruz a partir de agora passa a ser outro, o título da divisão de acesso. A final será contra o Guarani de Bagé e por ter feito a melhor campanha, o segundo jogo será aqui no Estádio dos Plátanos. E o torcedor, mais uma vez, pode fazer a diferença. O torcedor do Galo apoia bastante, é um torcedor apaixonado. Tem tudo para a gente conseguir esse título dentro de casa e erguer mais um troféu agora com a presença da torcida, né? E a gente agora está na expectativa de ver um bom resultado também na Série A, né? E que esse estádio fique sempre cheio como foi nesse último jogo, no jogo do acesso. Mas primeiro eu quero o título também, né? Quero esse título da Série A2 porque seria coroar com chave de ouro. Os jogos da decisão vão ser nos dois próximos domingos, dia 20 e 27 de agosto. A torcida do Santa Cruz está pronta para publicar novos vídeos. Quem sabe desta vez com a Taça de Campeão. Procedando à expectativa. E o TV Esportes de hoje vai ficando por aqui. Voltamos amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti